Gente, bom dia! Eu vou ensinar para vocês como que eu frito sardinha, que ele é da temperadinha, para ficar sequinha, sequinha mesmo, e também sem cheiro na casa. Olha o que acontece, eu vim aqui e coloquei fubá de milho, tá vendo? Coloquei fubá, coloquei aqui amido de milho, coloquei aqui uma colherzinha de amido de milho e você bota a quantidade que você quiser de fubá. Vai de acordo com a quantidade que você vai ter de sardinha. Aqui eu tenho seis, deixa eu mostrar aqui, eu tenho seis sardinhas que eu só temperei com sal e limão. E o segredo, gente, eu vou mostrar para vocês, o segredo que eu descobri aqui em casa, eu flitando a sardinha aqui, eu vou tampar, tá vendo essa tampa aqui? Eu vou colocar ela a forrar com alumínio e vou mostrar para vocês passo a passo como que eu faço, tá? Então, gente, ó, peguei um pedaço de papel alumínio, tá vendo? Vim aqui, olha aqui, forrei a tampa, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, vou tampar a panela, vou botar a sardinha na panela, na agrubadora quente, vou deixar o fritar tampado aqui, tá? Já, ó, já passei aqui a sardinha, né? No fubá e no amido de milho, que é maisena, né? Você vê, quando você passa aqui, eu costumo dar uma batidinha nela, tá vendo? Para sair o excesso, aqui. Agora eu vou colocar aqui nessa panela e vou colocar essa tampa aqui, gente, é incrível como que o cheiro não fica na casa. E frita, por exemplo, parece que é uma fritadeira. incrível essa descoberta que eu fiz aqui em casa. Por coincidência, eu tentei, vou botar aqui, porque essa tampa de vidro fica suando muito, todas as tampas. Aí eu vou botar um alumínio para ver como é que fica, gente. Deu certo, hein? Gente, olha, vou assistir mal, tá vendo? Agora eu vim aqui, ó, vou colocar e vou deixar. Eu não frio aqui com fogo alto, eu boto nem alto, nem muito alto, nem muito baixo, tá? Agora eu vou deixar fritar aqui, dois pouquinhos, depois eu vou tirando, eu mostro onde vocês passam, eu faço como eu faço, tá bom? Ó, vou tirar para vocês verem. Olha aqui. Ela está sequinha. Eu vou tirar agora para vocês verem, tá? Aqui, olha. Sequinho, olha aqui. Sequinho e sequinho. Sabe o quê? Eu costumo fazer também assim, é bife na mesa. Eu coloco farinha de roxa com um pouquinho de maisena, amido de milho, né? Como a gente conhece. Para ficar assim, bem sequinho, torradinho. Então, tá vendo, gente? Ó, esse é o segredinho. Olha aqui, ó, da tampa, né? Que eu mostrei para vocês, olha aqui. Tá bom? Essa é uma excelente dica, para não ficar com cheiro de peixe dentro de casa, nada de gordura, de nada. Diminuir, pelo menos, gente, 80% do cheiro de peixe dentro de casa. Então, gente, olha como ela ficou fritinha, sardinha. Tá vendo? Agora um alface, né? Um feijãozinho. O arrozinho colorido, né? Que eu já tenho receita no canal, que é arroz com urucum, né? Não é colorau, mas é urucum mesmo, direto, que eu faço. E para você ver como que é simples fazer uma sardinha bem sequinha, fritinha e sem detalhe, né, gente? Da tampa, você colocar o alumínio, que não suja o fogão e nem dá cheiro dentro de casa. Gente, perfeita. Tá bom, gente? Esse é um vídeo que vai no vídeo canal para vocês, como fritar sardinha fritinha, sequinha e sem ter cheiro dentro de casa. Tá bom, gente? Beijinho e até a próxima dica do canal para vocês aqui, tá bom? Tchau.